Fala galera, beleza? Então vamos continuar aí as nossas videoaulas aí, continuando a videoaula anterior que nós vimos resolução de equações, vamos resolver alguns exercícios agora. Então suponho que você assistiu a videoaula de resolução de equações e já foi fazendo os exercícios lá, teve dúvida de como começar, vamos resolver alguns exercícios aí para dar aquele burrinho no início inicial. Quem já conseguiu fazer alguma coisa, vai acompanhando ver se acertou, então você vai ter uma ideia mais ou menos se o resto está certo também, vai ser de nós corrigirmos mais lápis. Então pega lá a tua coxinha da unidade 8, volume 3, vamos resolver alguns exercícios lá na página 29 e 30. Então pega teu caderno lá, pega tua coxinha, faz as anotações que precisar, pausa o vídeo, copia se precisar, volta ele e vai tentando fazer o exercício. Então vamos lá, vamos lá com o primeiro exercício aqui. Então o primeiro exercício, um, assinale as sentenças matemáticas que são equações e justifique sua resposta, então a gente tem que lembrar o que são equações. O que define uma equação? A igualdade, então se tiver uma igualdade eu tenho uma equação, se não, não é uma equação. Então o problema é legal aqui, eu tenho aqui, menos o do x mais 10 mais x mais 6, isso aqui não tem, alguma coisa que apareceu ali. É uma equação? Não, por quê? Porque eu não tenho uma igualdade, ela não está expressando a minha igualdade. Então ela é uma expressão algébrica, tá? Porque sem igualdade eu não consigo determinar esse valor do x, então ele é uma variável, é de qualquer valor. Então essa aqui, essa expressão aqui não é uma equação, é uma expressão algébrica porque não expressa uma igualdade, então significa mal. Não é uma equação, porque a sentença não expressa uma igualdade, não tem o sinalzinho de igual aqui, não tem os dois membros ali que dizem, ah, isso é igual a isso, não tem, tá? Então é uma expressão algébrica, tá? Vamos ver a letra B, ó, 7y mais 12 igual a 68, ó, o sinalzinho de igual. É uma equação? É uma equação. Por quê? Porque ela expressa uma igualdade, ó, se ela tem uma igualdade, então é uma incógnita, essa incógnita pode ser definida a partir dessa igualdade, né? Então seja, né, ela é uma equação, marca o x lá, porque ela é, e está justificando lá, ó, é uma equação, porque a sentença expressa uma igualdade, ó, tem o sinal de igual aqui, ó, então ela é uma equação, marca o x lá, beleza, gente? Então tem as outras alternativas ali para você fazer, vai fazendo cada uma. Se você acha que ela é uma equação, né, se você identificou a igualdade, então justifica lá, marca o x e justifica lá. Se não, não, não marca nada, só justifica lá que não é uma equação, beleza, gente? Bem tranquilo nesse exercício 1 aí, é só para a gente analisar qual é a equação e qual não é a equação. Então, número 2, escreva a equação correspondente a cada situação. Tem várias situações, vou fazer uma só, eu quero que vocês pensem lá, tem que quebrar a cabecinha lá, lembrar das palavras, sabe, gente? Então aqui, ó, primeiro vou fazer a leitura da frase inteira. A soma no dobro da quantidade que Afonso tem, com 25 reais, resulta em 250 reais. Então tem que montar uma equação a partir dessa frase. Então o segredo é identificar algumas palavras-chave, só. Por exemplo, a primeira é a soma. Então o que é uma soma? Tem um sinalzinho de mais, tá? No mínimo eu vou somar duas coisas. Que coisas? Dobro da quantia que Afonso tem. Eu sei a quantia que ele tem? Não, então é uma incógnita, eu não conheço, então coloca uma letra qualquer lá, X, N, A, vamos dizer que é X. Então duas vezes X, mais, porque é uma soma de quê? Com 25, então o dobro do que ele tem, mais 25. Resulta, então o resultado é de resultado, então ele é igual, então essa soma do dobro da quantia que ele tem com 25 é igual a 240 reais. Então como é que fica lá com a equação? A soma do dobro da quantia do Afonso, que eu não conheço, isso é o X, são 2X, mais 25, né? O como 25, então mais 25, é igual a 240, né? Então, ó, o dobro de X mais 25 é igual a 240. Então aqui eu consigo determinar quanto que Afonso tinha, tá? A partir dessa igualdade, então eu tenho uma equação. Então o segredo desse exercício é você pegar essas palavras-chave, né? A gente vai ter uma soma, vai ter diferença, se não é de menos produto, multiplicação, né? O quadrado é algo elevado ao quadrado, né? A quinta parte é algo dividido em 5, a quarta parte é algo dividido em 4, né? O cubo é algo elevado a 3, beleza? Algo que eu não conheço, que é uma pontinha de Afonso, ele não falou qual, então é uma variável, é uma incógnita, não sei quanto que é. Então é uma letra, X, letra A, letra Z, você escolhe, não importa, eu poderia vocês entenderem que essa letra X aqui é quanto o Afonso tinha, tá? Ele não deu, mas existe, então a gente coloca uma variável lá, colocando com o QX, beleza, gente? Então o restante tem que fazer lá, beleza, galera? Vamos ter a hora da cabeça aí. Número 3, complete a tabela, a tabelinha aqui está para completar a tabela, com a incógnita, então tem uma igualdade, qual que é a incógnita? Ou seja, qual que é a letra desconhecida, o valor desconhecido? O valor A, não sei quanto que ele vale, então a incógnita é o A, é a letra, mas é você que descobri pela igualdade. Quem que é o primeiro membro? O primeiro membro, ele vem antes da igualdade, então do lado esquerdo, do esquerdo para a direita, então o que vem antes é o primeiro membro, então 2A mais 5, então o primeiro membro, quem que está no primeiro membro? 2A mais 5, quem que está no segundo membro? Porque ele está depois do sinal de igual, ele está desse lado aqui, 20 mais A, então o segundo membro é 20 mais o A, tranquilo, gente? Então aqui é só para a gente completar a conta, a incógnita é quem que é o primeiro membro e quem que é o segundo membro, aqui ele deu a equação, agora aqui não, ele deu o primeiro membro e o segundo membro, qual que é a incógnita? Então, põe lá, qual que é a igualdade? Primeiro membro e o segundo membro, põe lá na igualdade lá, e aqui ele deu o primeiro membro, que é a incógnita e que é o segundo membro, beleza, gente? Então os outros aí eu vou deixar para vocês completarem, qualquer dúvida anota lá que a gente vai tirando depois, tá? E é isso aí, galera, tentem fazer os exercícios aí, peguem esses exemplos aí, quebrem a cabeça lá e resolvam, não deixem sem resolver, beleza, galera? Qualquer dúvida nós conversamos, até a próxima, gente! Tchau! 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 Tchau!